O cabelo da menina, de Fernanda Takay. Ela acordou cedo e desceu da cama baixinha. Primeiro, deu bom dia ao dinossauro de pelúcia, num abraço bem comprido. Depois, apagou o abajur do quarto, pois o sol já iluminava o dia. Calçou as pantufas e foi chamar a mãe. A mãe estava na cozinha, amassando uma banana com aveia e cantava baixinho sua canção preferida. Mamãe deve estar feliz, pensou. Ei, já foi fazer xixi, fofinha? Ao entrar no banheiro, puxou o banquinho e foi se olhar no espelho. Uau! Que legal meu cabelo deste jeito. Ela parecia mesmo uma menina com superpoderes. A mãe, porém, não queria que ela saísse de casa despenteada. Filha, tá muito estranho, não vai dar. Por favor, só hoje, insistiu a pequena. E lá se foi à escola daquele jeitão diferente. No começo, a professora e os coleguinhas acharam engraçado aquele cabelo cheio de vírgulas. Quer dizer, sentiu-se sozinha na hora do lanche, mesmo que tivesse muita gente olhando para ela. De repente, lembrou-se da canção que a mãe sempre cantava. Sentiu uma mistura de arrepio com o quentinho no coração. Fechou os olhos e sorriu. Sabia que, no fundo, a garotada ali no pátio tinha vontade de sair com a cabeleira malucona. E os professores também. Alguns não podiam variar. Tinham pouco cabelo ou os pais cortavam no bem curtinho. Outros tinham o cabelo molenga demais. Outros ainda só usavam o penteado bem certinho, de lado ou dividido ao meio. Havia meninas com rabo de cavalo impecável. Algumas com marinha chiquinha ou passadores cheios de frufru. Outras com coque, trança, gel. A menina achava que todos aqueles cabelos pareciam aprisionados e tristes. No fim da aula, a professora, percebendo que a pequena aluna tinha sido o assunto do dia na escola, decidiu. Uma vez por mês, teremos o dia do cabelo maluco. Todo mundo pode inventar o que quiser. Eba! gritou a meninada. Vou mandar um bilhetinho aos pais. Teremos sempre este dia especial. Na volta para casa, a menina contou à mãe o que tinha acontecido e mostrou o recado da professora. Também sai pinguinho do seu olho? Como assim, filha? Eu estava na escola, pensei numa música e saiu um pinguinho do meu olho, porque me lembrei de você. A mãe beijou a filha com ternura. Olha, mãe! Agora tem um pinguinho no seu olho. Então, as duas se abraçaram e cantaram juntas, rodopiando descabeladas pela sala. A mãe beijou a filha com ternura. A mãe beijou a filha com ternura. A mãe beijou a filha com ternura.